As comissões de educação e cultura e de constituição e justiça reuniram um grande público no plenarinho da Assembleia Legislativa para discutir o programa Universidade Gratuita, criado no ano passado pelo governo do Estado. A proposta do programa é garantir ensino superior gratuito aos estudantes das Universidades Comunitárias da ACAF, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais. Nos últimos meses, o Parlamento recebeu reclamações como a pouca oferta de vagas, a concentração de recursos para os cursos de medicina e a incerteza de manutenção das bolsas dos participantes do Uniedu, o antigo Programa Estadual de Fomento ao Ensino Superior. Os deputados destacaram que é preciso revisar o programa e implantar melhorias. Nós estamos percebendo que o grande número de vagas que são ofertadas, ele acabou sendo se tornando mais para o Uniedu, o que são vagas parciais. Então aquela previsão de novas vagas no montante de mais de 20 mil no primeiro ano não se consolidou. Essa é uma questão. A segunda é com relação aos critérios, o critério de carência. Tem um debate todo colocado sobre como é que se faz essa composição do critério de carência quando você considera a renda bruta e na renda bruta está, por exemplo, o imposto de renda e está também o INSS. No final das contas, o líquido é bem menor. Então isso acaba também prejudicando muitos alunos para ter acesso. E tem um debate também sobre a prestação de contas, a carga horária exigida na lei semanal. Muitos estudantes são trabalhadores. Esses trabalhadores têm dificuldade de cumprir com essa carga horária. Temos muitas reclamações, muitas DCEs nos cobrando posicionamento no quesito que dizia que era gratuidade para todos. Então nós queremos ouvir a sociedade catarinense para melhorar e dar uma vantagem para os catarinenses, que é esse programa, que é inovador em Santa Catarina, é exemplo para o Brasil e nós temos que parabenizar. Mas se as adequações, caso seja necessário, a Assembleia Legislativa não se furtará e fará esses melhores encaminhamentos. Os participantes da audiência pública ressaltaram a importância do programa, considerado inovador. Mas a maioria concorda que alguns pontos do projeto precisam de revisão. Se manifestaram representantes de várias universidades, do governo do Estado, Ministério Público e outras instituições. A presidente da ACAF, Luciane Sereta, também indicou pontos do programa que ela gostaria que fossem revistos. Nós temos a participação de novos cursos, cursos recentemente implantados, ela é limitada. Não é possível que esses estudantes acessem o benefício porque a lei pede que sejam cursos credenciados e não somente autorizados. Então esse é um dos pontos que no nosso entendimento precisa ser melhorado. Também a contrapartida das instituições que é de 100% igual ao benefício. Nós também gostaríamos que ela pudesse ser percentualizada, assim um número maior de estudantes seriam atendidos. Então, de modo geral, esses são os dois pontos principais que nós entendemos que precisam ser ajustados. A União Catarinense dos Estudantes também apresentou reivindicações. A nossa principal contribuição hoje é para que se crie uma comissão permanente e essa comissão estadualizada de acompanhamento da implementação da universidade gratuita. Mas também tratar um pouco a desburocratização do processo para que os estudantes não precisem fazer semestralmente o envio da documentação, mas que seja anual e principalmente a contrapartida dos estudantes. Acho que a gente avalia que existem outras formas de eles contribuem com o Estado, para além da prestação de serviços, como a produção de ciência, de tecnologia. As nossas pesquisas e extensão nas universidades é essencial. E eu acho que os estudantes têm uma importância primordial e muito relevante para as nossas universidades e para o Estado de Santa Catarina nessa produção. No final do debate, os deputados fizeram um acordo para a apresentação de imediato de uma proposta para duas alterações no universidade gratuita. Uma delas é a substituição da exigência de credenciamento por uma simples autorização no ato da inclusão de um novo curso no programa. Outra mudança deve ser na contrapartida dos estudantes beneficiados. Quando ele for trabalhador, poderá prestar quatro horas mensais de trabalho e não as quatro horas semanais previstas na lei. As demais reivindicações serão encaminhadas ao governo do Estado. Claro que é o Executivo que deve fazer a análise e propor para o Parlamento as adequações. O objetivo aqui é ajustar o programa e, como eu volto a dizer, protegendo os 25% da educação, que é a responsabilidade número um do Estado, a educação básica.